E aí E aí E aí E aí E aí Ó aquela lá eu nunca fui não aquela que tá porra aquela é grande aí nunca foi isso aí não hein já tive aqui já pedreira vai ser ela mesmo pedreira né É Vem cá aí Vamos ver Acho que você pode já tá debaixo da árvore aí ó Até aqui ninguém não os caras ficam aqui na frente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caraca essa é grande hein e a maluco rapaz é das maior que eu já vi em e aí a capa coninho eu acho que tá rodeando a pedeira né e aí e aí e aí e acabou ué doideira avessando do outro lado eu posto ali tem aqui na frente e aí olha cara se der certo vai ser top em meu deus do céu hoje que deu pra x tank em 77 não é 251 que é isso aí o chato estancado aí ah não tinha trancado se os caras lá abrir será que lá na frente bota 5 cara ali na frente outra favela será que ainda tem velho não acho que saiu daí iiiiixi pra cá não vai ter natão eu acho que tá deixa eu ver é 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 queim é é é é lojinha de roupa 8 lojinha 8 de roupa nós quer aquela do et que o povo fala aí tá porra não sei onde é não tem um cara de favela aqui que eu não conheço não meu parceiro tem uma favela aqui pro lado esquerdo tem uma favela pro lado esquerdo pra tarde aqui pelo menos pra aquele lado ali não entro nessa parte não que tem zona de assalto agora eu acho que é que ele tá indicando para a gente entrar pra lá maluco a bota fé o jeito vai ser voltar pra trás em cara pra cá parece que chamo nada tem uma barragem tem uma maconha na frente por aqui mesmo é tá maluco subindo aqui, voltando aqui, subindo, você fala? lá em cima, né? é tá maluco, subindo aqui, é o capiroto, velho, isso é louco tá maluco, subindo em cima, né? tá maluco, subindo aqui, é o capiroto, velho, isso é pra eu ver pra eu tocar O que porra é essa véi? Ele é mágico, eu sou mágico E aí meu parceiro? Vem embaixo, pode pegar a rota lá E aí, fazer o serviço aí pra dentro Arrumar os postes Foi solicitado lá na empresa Arrumar o serviço aí Eu como representante aqui da comunidade A gente arruma aqui Essa aí foi chamada falta Pois é, patrão, mas é o seguinte Fizeram o chamado lá na empresa Solicitou pra vir Dar uma olhada aí no poste Agora a gente tem que dar visualizado no poste Porque senão alguém vai ter que pagar isso aí Negativo A gente não consegue essa permissão Não foi trote isso aí E agora como fica do meu lado, parceiro? Eu desembolssei tudo o meu combustível Pra sair de lá da empresa Pra vir aqui dar uma olhada no poste Vou botar ter como olhar o poste Pô, então você tem a empresa que te mandou Você pega, pega e fala pra ela poder ir lá E pagar seu robôs Seu patrão Ele que mandou você vir aqui, não foi nóis? Não, mas o chamado foi feito daqui, meu parceiro Não, não foi feito aqui não Tem certeza que nem é aqui que tá for Que não tá pedindo aí, rapaz? Tem mais que certeza Então já que você repara, dá uma licencinha aí, galera Deixa eu dar uma olhadinha aqui nele Você tá revista aí E você desce do carro também, vai Eu? Puta aqui, desce do carro Você tá revista aí Encosta lá na parede Vai lá Tá com canivete e lockpick Sim Ferramenta de trabalho A gente acabou de ouvir O que foi, Marola? Ó, pera aí que o rapaz que é responsável mesmo Daqui tá chegando aí, tá bom? Tá ok Eu só quero fazer meu serviço, sabe? Tem que comprar leite pras crianças Tudo lá de casa Pode abaixar lá, mano A empresa mandou, sabe como que é Tem que fazer o laudo Tá certo A empresa manda, né? Ah, rapaz, é complicado Eu já tô aí pra pedir conta lá já Rapaz, faça isso não, pô Tô ficando nervoso, cara Tudo de uma moagem diferente Vai pra cá, vai pra lá Tô ficando estressado Você não vende droga? Ah, cara E até agora eu tô tentando Ser um exemplo pras crianças Ah, você já tá com uma volta de ouro Marcar no pescoço aí Ah, latão, né, pai? Latão, moeda antiga Não tem condição pra isso, não Você mexe com o fio terra? Tá louco Ué, você não mexe com essas coisas, não? Não, pô Eu já mexo, né? Mas, tipo, assim não, né? Não desse jeito aí Então você já fez o fio terra? Você mexe? Já trabalhamos com alguns tipos de fio aí, né? Ai, não Ô, Samurai Você que queria fio terra Que o cara não faz, ó Você também mexe com fio grosso? Ai, ai Ô, Samurai O mano aqui faz fio terra Você queria saber? Eu vou pedir pro senhor Só tirar o carro daqui, ó Pra liberar o trânsito Rapaziada, que é... Sei não, você vai tentar de roubar aqui, hein, rapaziada Eu vou tentar fazer o serviço e cobrar Tá, porra Meu parceiro, qual que é seu nome? Raul Ô, Raul Eu só quero fazer meu serviço, seu Raul Tem como você me liberar e fazer meu serviço Se quiser pode acompanhar Não tem problema nenhum O patrão chegou aqui de caminhão Já tá vindo, já Eu te entendo Beleza Deixa eu agilizar ele Rapaziada, vocês vão cantar roubar um carro aqui não Que a rapaziada aqui parece ser bem de olho Acho que não vai dar certo, não Valeu, valeu O cara foi falar com o patrão dele lá Ó, gurus enquadrado, rapaz Cê tá maluco Ai, que eu não mate o peito Por que esse negócio azul aqui? O que? Porra, meu negócio aqui, ó Vem cá, vem cá Azul? Valeu, pai Não tô vendo, não Tem aqui o negócio azul aqui, boy Do farol? Ah, aqui, ó Bem em cima do farol Tô vendo, não Será que não é? É, não tem sim Não tem aqui, ó, de branco Aqui, ó O que? O negócio no farol aqui, o negócio azul aí Sumiu? Não Tá aqui ainda Ué Olha pra você que não tem nem farol pra mim Caralho O cara tá tirando meu poçante É, ele tá sem farol Caralho, tudo quebrado, velho Não tem nada pra mim não, mano Não, boy, tem um negócio azul aqui, ó Cara, não tem nem carro pra você? Não, tem o Uno, né? Não, então, boy Tem um negócio aqui, velho Não, tem nada aí, pô Tá doido? Azul? Tem um negócio azul aqui em cima do farol E tem um negócio preto aqui, ó Nesse daqui, ó Ah, que preto tem, ó Tá bem? Tem uma mancha preta Uma mancha preta e uma mancha azul com preto aqui, ó Não vem nem falar que é meu óculos Azul com preto? Não, mano Tá maluco, pô Fala aí, rapaziadinha O que vocês precisam aí? E aí, meu parceiro Pois é, a empresa fez um chamado Fizeram um chamado pra empresa lá de energia Falando que aqui tinha um poste pra dar uma olhada Aí a gente desembolsou tudo o combustível Pra vir dar uma olhada no poste aí A gente queria verificar o poste Como que tá a situação dele aí De que tá cheio de fios aí Ah, dá uma olhada aí Já... já revistaram eles aqui já? Já Já revistaram aí Mas estamos somente com produtos aí de... Uma lock e uma faca Ó, vou dar o papo Cês vai deixar aí essa lock Essa faca aqui no meu porte Cês vai lá, faz o trampo ali E daí volta aqui Demorou? Ô, meu parceiro Mas isso daí é ferramenta de trabalho Se quiser pode acompanhar Não tem problema nenhum Não, a faquinha não vai dar Se tu quiser lançar aí Querendo ou não Pô, se tu tiver fazendo Desencapando na faca aí Daí é foda, né, meu mano? Não, mas aí o problema é... O alicate eu deixei lá na empresa, rapaz Por isso que nós tá com a faca A empresa tá sofrendo É... Como que tu fala? Falta de dinheiro Tá quase falindo E se eu não me dar jeito aqui Eu me ferro pro meu lado Ai, foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Só quero fazer meu serviço mesmo Meu patrão Cês querem cortar os gatos, hein? Dá uma olhada Não, jamais Só dá uma olhada aí O gato da minha casa Ninguém corta, hein, filho Vai lá o Raul lá E o cannabis Acompanha ele aí Nesse serviço aí Cuidado com o meu Fiz da internet, hein Qualquer coisa Vai lá, rapaz Se eles ficarem puxando o celular Bater foto E o caralho aí Pode dar só no coquinho Pra não dar muitos trabalhos Beleza Tira o celular e o rádio aí Véi, deles então Não tem problema É, rádio e celular Vocês não vão usar Vai falar Comunicação cortada Entendeu? Lança aí Passa aí o rádio aí E o celular E vai lá e faz o trampo Passa pra mim aqui Pega a bateria só, mano Rádio de um aqui Telefone Ele é meu parceiro Aprendiz aí Tá aprendendo Jovem aprendiz na empresa É, jovem aprendiz Jovem aprendiz aqui Tá bem grandinho Sou estagiário Vai lá, rapaz Pode ir lá, meu parceiro Tem algum problema De se for de carro? Tem Vai lá, só precisar da escada, mano É, mas Tem que verificar Primeiro posto Pode ir com a escada, mano Então vamos lá Vai lá, vai lá Pode levar E fazer loucura Vai levar, hein Jamais, meu parceiro Só tô trabalhando Levar leite pras crianças É isso, é isso Vai um andando aí Pra saber Que só um vai Vai aí E se um meter o louco O outro fica de xereca É, o baguero vai se fuder Esses caras zoos Pagar de louco aqui, rapaziada Ai, cara Ai, meu Deus do céu Eu tô pagando de ficar anotando aqui, ó Ai, cara Por mim que tá de noite Veste dedinho Isso aí Isso aí tá certo Pela minha anotação aqui, rapaz Bora no próximo aqui Já, rapaz Esse cara tá escoltando mesmo, mano Rapaz, é fio pra dar e vender, hein, mano Já pensou em tirar esses cobre aqui, cara Pra poder vender? Tá maluco? Então, não sei se ele tá arrumando Ou se ele tá querendo roubar pra vender Tá querendo roubar os fios pra vender, pô? Tô verificando Porque tá a luz de alguém já sabe Jamais, meu patrão Aqui nós é profissional Esse aqui tá bichado, hein Tá bichado Escuta Se puxar a faquinha Sem avisar Vai dormir Tá anotado o serviço aqui Já foi um, tá? Anota aí Tá soldando o fio, né? Eu acho que eu tenho que soldar Não, é que o posto tava caindo Tive que botar um viga nele ali Ai, cara Mais um, mais um? Já são dois, mano Esse posto aqui tá na hora de dar um visualizado Não, mas ele tem uma viga de ferro no meio pra não cair É mesmo, é mesmo Só o cimento não segura, não Não aguento Mas não é cimento É que nós entende Nós entende Nós não entende isso aí, não Você já ouviu falar de ser Sebrac, cara? Nós fez 30 cursos Só pra poder tá aqui Como é que é o nome da empresa de você? Enerjão Enerjão? A minha empresa se chama Enerjão Acho que esse é o último posto, hein, cara Já foi dois, hein? Esse estagiário aí não faz nada não, nem anota nada Eu só anoto Tá verificando É fio demais, hein, cara Tá maluco Vizinhança, né, a vizinhança precisa, né Aí, anota aí Foi dois, hein Acho que é só esse só por hoje aqui Porque daqui pra lá vai dar mais trabalho pra nós Vambora que as crianças tá com fome Quanto é que ficou o reparo de você aí? É 10 mil cada poste, cara Como é que foi? Foram dois Então vamos lá na frente lá pra nós Vamos lá Mas um trabalho e o outro só escreve? É, o outro só não É que ele tá como aprendendo ainda, né É, sou um jovem aprendiz Esse jovem tá muito amigo Tá massa demais, cara Meu Deus do céu Que doideira Vai um andando aí, vai um andando Entagero que é mais novo É... A 180, certo? Aí, como é que você vai levar um? Você vai dividir na moto? Ó, é Você vai querer quanto? Peraí, que eu não vou conseguir trazer a 180 Assim O que é que eu acerto aqui? Maralho, você tá querendo acertar aqui Tá, peraí Vou pegar a 80 ali Já trago a... O que é que ficou aí? É aí já o depósito É 10 mil cada poste Ah, só tá cada moto? Foram dois poste? Foram dois Verificamos seis Quatro tá certinho Entendi Então vai... Eu vou acertar aqui E aí, Maralho Eu posso acertar aqui depois Você me acerta? Qual que é teu Pix aí? É quatro... É transferência, pode ser? Eu não sei mexer com essas tecnologias de hoje, não Ficou quanto? Ficou 20 mil Fala aí Pix é quatro, meu Não é oito Pera, Pix ou transferência? Pix, pai Não, como é? É transferência, transferência, transferência Calma aí, que você me bugou Chegou aí, meu parceiro? Chegou assim, muito obrigado, hein? Valeu 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 Tenta entrar nele Volta lá, ô doido Volta lá, ô doido O Maralho tá pedindo pra eu voltar Tá dando certo não, ué? Nem tá no porta-malas? Não Ué Calma não Deixa eu dar um burro no cê, saca aí Será que cê tá querendo tomar um burro? Vai, tenta agora Tenta abrir a maçaneta do outro carro aí Vê se vai Pessoal, o canal vai me passar não Só pulo Calma aí Tenta Vai na moto, vai na moto lá Tenta Não, nada, nada Não vai também, cara? Ué Qual foi? Por que será? Será que é o telefone? Cadê os telefones? Será que é isso? Ele não tá conseguindo entrar no meu carro Tá com dor na bunda Me carrega aí, me carrega aí Você entra no carro Carrega o como? Aí, ele entrou Eu também consigo Ele que não consiga Ele não consegue, olha lá Será que cê é um taco-cinto fora do carro, cara? Ele não pegou, não? Não sei que ele foi Não, não, não Não, não, não Não, não, não Já fiz isso Vai Não vai, olha lá Nada Deixa eu carregar você Carrega o como? Passa aí Meia, meia Meia, meia Será, cara? Pô, até o amigo Eu tava tentando entrar E ele tava tentando desenharado, tá ligado? Mentaliza aí, F aí Não tá indo Já fiz isso seis vezes Que isso, cara? Ué, algo de errado Não está certo Deixa eu ver se consigo carregar o C Ó, a mala aí Ué, ué O que que cê fez aí? Tem que entrar na mala? Valeu É, tenta entrar na mala Não vai, não, não Ah, então não vou ser Não, ele não consegue entrar no carro Vai ter que ir e voltar Não, puxa o carro pra frente Já foi, já tentei Ele não consegue entrar nem no P1 Tenta botar o carro aí na frente ali, ó Já passei por isso uma vez aqui Na frente, lá na frente? Não, não, vem Não, mentaliza aí Bevida Fiz isso já Não, não, caiu Não Ué Ué, era pra cair Ah, barra, CR99 CR999 É, se passa É que tá funcionando tudo É ele que tá Não, é ele que tá bugado, velho Nada Vai e volta É Eu consigo entrar É, todo mundo Deixa eu ver se consigo carregar o C Fira, o que cê tá fazendo? Cargar três Aí Foi? É, trinta mil, dá pra comprar quanto? Aí, rapaz Doideira, hein, cara? Os caras ali é meio Confiado, né? Tá maluco Mas foi massa Foi massa Pegaram o Contas Lock ali Ai Entendi Pegaram o Contas Lock Pegaram nada Guardou no carro, não foi? Não, eu guardei as locks no Porta-malas do carro Pegaram nada, não Só pegaram o rádio e o celular É, rádio tem uns 50 em casa Coisa boa Foi massa, foi massa Só não deu de furtar Pelo menos ganhamos dinheiro Vou passar 10 mil pra você Ah, tentando é pegar o celular Sem celular Ai Esses barbeiros Ficam dando na minha mão Aqui O que será que você não tá conseguindo entrar no carro? Não sei Vai ficar na garagem? Tem que de nada agora De nada? Vou tentar puxar um carro ali Tá Vai lá Ah é Acho que ele tá rolando ali Não consigo puxar carro Ah, cara Ah, não Vou te pegar Tomou um chá Já é E esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Mandar pra aquele amigo seu Que curte jogar um RPzinho Não perde sua oportunidade De mandar pra ele Porque tem que mandar pra ele Dê seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo de RP Transcrição e Legendas Pedro Negri